A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Por que não alavancar A nossa economia nacional Com cérebros Como você Vamos lá A chuva em locais não Poluídos é levemente Ácida Em locais poluídos Pode ficar abaixo de 5,5 Recebendo A denominação de chuva Ácida Então O ambiente Já é ácido Ou a nossa atmosfera Devido principalmente Aos óxidos ácidos Tipo CO2 O CO2 com vapores d'água Forma ácido carbônico Por exemplo Outros poluentes Mais violentos Como o SO3 Com os vapores d'água Formam ácido sulfúrico Os óxidos nitrogenados Com vapores d'água Formam ácido nítrico O carvão O carvão O carvão mineral Que é queimado Na forma Da produção de energia Estou falando do carvão mineral Existe o carvão vegetal Aquele que transforma A árvore Em carvão Por uma queima Incompleta De oxigênio Então o carvão Vegetal Que vem do vegetal É por exemplo Para fazer churrasco Obtenção de energia Para queimar a carne O carvão mineral Das épocas Pré-industriais Da Inglaterra Por exemplo E que agora Nos Estados Unidos Está se desenvolvendo Por questões eleitorais O carvão Produz muito CO2 Quando não produz monóxido Que é pior ainda O CO2 Em vapor de água Forma ácido carbônico Então olha Para quanto que vai o pH? Se o pH 7 É pH neutro Abaixo de 7 Como a gente já falou E sempre vamos repetir O pH É o logaritmo negativo Da concentração de H+. Então o pH É uma medida Da acidez Que é identificada Pelo H+. Matematicamente É o cologaritmo Desta concentração De H+. E matematicamente Corresponde Ao logaritmo Do inverso Do inverso De H+. Então Quando A acidez É exagerada Nas situações Poluídas Devido A esse exagero De vapores Ácidos Na nossa atmosfera Quando há muita Acidez O que acontece Com o pH? O pH Baixa E baixa A ponto De 5,5 Ao realizar O monitoramento Em Campinas Em São Paulo Teve os seguintes valores Então No mês de março A sexta amostra Das todas Que foram feitas Nesse mês A sexta amostra Apresentou Um pH 4 Olha que loucura Muitíssimo poluído Porque Muitíssimo poluído Porque é Pequeníssimo Seu pH No mês de abril Foram escolhidas Duas amostras A oitava E a décima Quarta A oitava Com o pH 5 E a de abril A décima Quarta Com o pH 6 Em maio Já maneirou Total Na décima Oitava amostra O pH Ficou Normal Então Milagrosamente No mês de maio Não há Ou melhor Não houve Poluição Na amostragem Décima Oitava Para entendermos Esses números De pH Vamos lembrar Que se o pH É igual a 4 Eu posso Aplicando aquela Fórmulazinha Prática Dizer De que A concentração Do H Mais Corresponde A potência De 10 Na qual O expoente É O pH O pH Vem a ser O expoente Negativo Da base 10 Que expressa A concentração De H Mais Por que Posso afirmar isso? Porque este pH Correspondeu Pode perceber Ao menos log Menos log De H Mais Esta expressão Corresponde Ao pH O pH Não é o logaritmo Negativo Da concentração De H Mais Se aqui É assim Da onde é que Surgiu Este 4 Este 4 Surgiu Da Substituição Da concentração De H Mais Na suposição De que seja Realmente 10 Na menos 4 Como nós estamos Querendo Se justifica Porque Ao achar O logaritmo Negativo De uma potência O expoente Tomba Para a frente Da expressão Então Nós que tínhamos O cálculo De negativo Com o 4 Negativo Do expoente Baixando aqui Para frente Nós teremos Na continuação O logaritmo De 10 Vezes O logaritmo De 10 Muito bem Aqui Menos com menos Dá mais Dá 4 E o logaritmo De 10 É 1 Por quê? Porque 10 Na base 1 De expoente É que me dá 10 Por que O logaritmo De 10 Corresponde a 1? Porque o logaritmo É o expoente Da base 10 Para dar o número O expoente Da base 10 Para dar 10 Tem que ser 1 E por isso Nós chegamos A conclusão De que O menos log De H mais Corresponde a 4 E Isto significa Que o pH Correspondeu A 4 Porque pH É o menos log O menos log De H mais É o pH pH Correspondente a menos log De H mais Deu 4 Sem complicar Jovem Quando nós estamos Trabalhando Com potência De 10 Como falei Naquela outra aula É Presente de Natal Trabalhar com potência De 10 É moleza Porque o pH É só o expoente O expoente É que é o pH Portanto Ao contrário Se eu tenho O pH Eu posso Trabalhar Com a concentração De H mais Se é pH 4 A concentração É 10 A menos 4 Se o pH É 5 A concentração É 10 A menos 5 Se o pH É 6 A concentração Hidrogênio É 10 A menos 6 E se o pH É 7 A concentração Hidrogênio É menos 7 Ora Como nós Trabalhamos Com um produto De concentração Hidrogênio Com concentração Hidroxiliônica Produto esse Que tem que dar 10 A menos 14 Isto A 25 Graus Porque essas Constantes E essa constante Desse momento Chama-se Constante De Chama-se Produto Iônico Da água Porque essas Constantes Dependem Da temperatura Portanto Se eu tenho Uma concentração De H De 10 A menos 4 Porque O pH O expoente É 4 Se a concentração De H É 10 A menos 4 O pH É 4 O complementar Para 14 Será Uma concentração De OH Correspondente A quanto A menos 10 Quanto O que tem que ser O complementar De menos 4 Para menos 14 Terá que ser Menos 10 Quando eu coloco Concentração De H 10 A menos 5 O complementar Será 10 A menos 9 Quando eu coloco A concentração De H 10 A menos 6 O complementar De OH É 10 A menos 8 Quando eu coloco O pH Igual a 7 Concentração Hidrogênio De 10 A menos 7 A concentração Hidroxiliônica Também É 10 A menos 7 Então Aqui nós temos Uma situação Neutra Esta chuva Desta Amostra É uma chuva Neutra Ótimo É uma chuva De Petrópolis Tira Tira Toda Essa poluição Que vai vir Aqui do rio Para lá Tirando a poluição É uma chuva De Petrópolis Beleza Ou Uma chuva Depois de uma Meia hora De chuva Pesada Depois que limpa A atmosfera Aí a chuva É neutra Mas a primeira chuva Olha que loucura Lá em Campinas Em março Daquele ano Na sexta amostra A concentração De H Mais No início Da chuva É 10 A menos 4 O que faz Com que o pH É 4 O que faz Com que ela seja Abaixo Abaixo De 5,5 Então Esta chuva Pode ser chamada Conforme o texto De chuva ácida Esta É que leva o nome Específico De chuva ácida Esta chuva De pH 5 Continua sendo Chuva ácida Porque o pH Foi abaixo Do limite Estabelecido Chuva ácida Enquanto que A chuva De abril Da 14ª amostra É uma chuva É apenas chuva Não tem A característica De ser Chuva ácida Se bem Que o seu pH É pH ácido Beleza Vamos então Ao que temos que fazer Para matar Toda dificuldade E criarmos confiança Vamos lá Que vem a primeira Da 6ª Para a 14ª Ocorreu Um aumento De 50% De acidez A primeira afirmativa Está errada Por quê? Porque da 6ª amostra Para a 14ª Da 6ª amostra Para a 14ª Ocorreu um aumento De acidez Não O pH De 4 Para 6 Houve uma Diminuição De acidez Houve uma Diminuição Houve uma Diminuição E não aumento Por quê? Porque o que vale É a concentração Hidrogênio Que atua Com um valor Matemático 4 Mas que corresponde A 10⁻⁴ E uns gramas Por litro Passando Para 10⁻⁶ Que é Menor Houve uma Diminuição Da concentração Hidrogênio Portanto Houve uma Diminuição Da atividade Ácida Representado Por um número Matemático 6 Que corresponde Como a gente Deixou bem claro O expoente Da concentração Hidrogênio No caso 10 pH 6 10⁻⁶ Para calcular O porcentual Que também Está errado Nós temos Que verificar O fim Para o começo O fim Menos o início É assim Que nós fazemos A diferença A diferença Na química É o fim Menos o começo Portanto Estaremos Na análise Do pH Final Para o pH Inicial Fazendo uma Diferença De pH Igual a 6 Para o pH Igual a 4 Analisando Friamente O número Matemático Que expressa A atividade Hidrogênio A diferença São dois dígitos Em pH Mas Qual é A diferença Na atividade Hidrogênio Mesmo Será O quociente Entre A sua concentração Hidrogênio Que corresponde A 10⁻⁶ Que é A situação Do pH Final pH 2 Para o pH 1 Podemos expressar Assim A concentração Hidrogênio De pH 6 Que corresponde A concentração Hidrogênio 10⁻⁶ Sobre A concentração Hidrogênio No início Do processo Que foi De 10⁻⁴ Abandonando A expressão pH E a expressão H Posso Simplesmente Traduzir Num quociente De potências Com expoente Negativo Isto Vai me dar 10⁻⁻² E o que é 10⁻²? Ora 10⁻² Corresponde A 1 Sobre 100 E o que é 1 sobre 100? Na minha terra São duas bolinhas Separadas Por um pauzinho É É 1% A Diferença De acidez Pelo pH São dois dígitos A diferença De pH Pela concentração Hidrogênio É de 1% Houve uma Diminuição De 1% Veja que incrível Diminuir Dois números Dois números Em pH Corresponde A diminuir Apenas 1% Porque estaremos Fazendo a diferença De valores Ínfimos De valores Muito pequenos Mas Substanciais Para acabar Com a lavoura Esta Chuva ácida Faz com que o chão Se torne ácido Impróprio Para qualquer Cultivo Portanto A primeira frase E a segunda frase A 18ª amostra É a menos ácida É a menos ácida A 18ª amostra É a menos ácida Está certo Está certo Em prosa E verso Porque o pH Da primeira amostra Igual a 4 é muito mais poderoso A sua acidez Do que o pH Da segunda amostra Que foi De 5 Que é Um pH Mais poderoso Do que A da amostra 14ª Que foi De pH Igual a 6 Que foi Superior Ao pH Da chuva De maio Da 18ª Amostra Que foi Uma chuva De pH Neutro pH 7 Então Em termos De pH A 18ª Amostra Ela é A menos ácida Isso em termos De H Poderia responder Em termos De POH Poderia responder Também em termos De H mais Que é o que Eu vou fazer A concentração Hidrogeniônica Da amostra Correspondente Ao pH 4 Foi 10 Na menos 4 Este valor É maior Do que A concentração Hidrogeniônica Da amostra Oitava Porque A sua concentração Hidrogeniônica É 10 Na menos 5 Deixemos Bem claro Que O expoente Negativo Maior Significa Uma grandeza Menor Aqui o 1 Está na 4ª Casa decimal Aqui o 1 Está na 5ª Casa decimal Portanto É um valor Maior Do que Se fosse Como está Na 14ª Amostra Numa Concentração Hidrogeniônica Correspondente A 10 A menos 6 Onde O algarismo 1 Estaria na 6ª Casa decimal Que Finalmente É maior Apesar disso Do que Se a concentração Hidrogeniônica Fosse de Como diz A 18ª Amostra 10 A menos 7 O que Corresponde A um número Que esteja Na 7ª Casa decimal Portanto É o menos Ácido possível Portanto Esta frase Está Ok Ela Bate com a Verdade A terceira Afirmativa A 8ª Amostra É 10 Vezes Mais ácida Do que A 14ª Estaremos Analisando Na tabela A 8ª E a 14ª Realmente O fato De estar passando De um pH 5 Para um pH 6 Houve um Uma Diminuição De Sd Tu terás que fazer A interpretação Não Do pH Mas Da concentração Hidrogeniônica Que estará passando De 10 Na menos 5 Para 10 Na menos 6 A relação Entre essas Concentrações Vai me dar 10 Na menos 5 Somado O seu expoente Ao 10 Na mais 6 Vai me dar 10 Então Eu tenho que admitir Que a concentração Hidrogeniônica Da 8ª Amostra Seja Maior Do que a Concentração Hidrogeniônica Da 14ª Amostra E esse Aumento É maior De quanto? Esse aumento É maior De 10 vezes O pH Diminuiu De 1 E a concentração Diminuiu 10 vezes 1 algarismo Em termos de pH E 10 quantidades Em termos de Concentração Hidrogeniônica A 8ª Amostra É 10 vezes Maior Do que a 14ª Ela está Também Correta E A última frase Afirmativa As únicas Amostras Denominadas De chuva Ácida São As Sexta E a oitava Está Correta A sexta E a oitava São denominadas De chuva Ácidas Porque tem Conforme o texto Esta É uma obrigação Sua Dominar O que lê Conforme o texto Tem que ser Para ser denominada Chuva ácida De pH Abaixo de 5,5 Que é O pH 4 E o pH 5 A chuva A chuva 3 e 4 Alternativa Letra E É isso aí Cara A química É ótima E eu Estou ao seu Dispor Tchau